Fala comigo, Rodrigo. Bem-vindo. Tudo bem, Mauro? Tranquilo? Bem-vindo ao Balanço aí, ao Programa dos Mineiros. Vamos ficar esse mês junto aí? Vamos embora, que maior prazer. A Paulinha, essa hora deve estar nas Bahamas já, né? Na praia. A Paula já subiu do mundo já, já desligou até o celular. É verdade. Vamos começar mandando abraço? Pode ser? Vamos, claro. Lá no bairro Caissara, olha aqui, gente, a Flávia, a Esther e a Ana Beatriz. Um abraço. Um abraço aí, meninas. Tudo de bom pra vocês, viu? Vamos começar, então? Vamos lá. Fala do Atlético primeiro, pode ser? Pode ser. Olha lá, gente, tem novidade na cidade do Galo. O goleiro Wilson, ex-Curitiba, de 35 anos, ele já chegou e pode estrear contra o Botafogo no domingo. Quem deu mais detalhes dessa contratação foi o diretor de futebol, o Rui Costa. Balança. O Atlético não pagou nada pelo empréstimo do goleiro, que veio do Coritiba, e que tem 35 anos e fica no clube a princípio até dezembro deste ano. O diretor de futebol do Galo, Rui Costa, concedeu uma coletiva e ele disse o seguinte, que os goleiros reservas, Wilson e Michael, ambos que vieram da categoria de base, só jogam no ano que vem. Falou ainda sobre a situação do Vitor, que se recupera de uma tendinite no joelho, e que com a convocação do Cleiton, ele se viu obrigado a trazer outro jogador para a posição. Diante desse quadro, em que você tinha cinco goleiros, e você tem hoje, neste momento, praticamente um goleiro, que é um jovem que não fez ainda nenhuma partida pelo Atlético, nós nos vimos na obrigação profissional de trazer um goleiro experiente. E por que o Wilson? Porque reúne as qualidades para preencher essa lacuna, porque manifestou muita vontade de vir ao Atlético, ele entende que isso é um crescimento na carreira dele, e porque ele atendeu ao nosso pedido e à nossa proposta, que esse contrato fosse único e exclusivamente quatro meses. O que você achou? Bom, não sei, o cara é experiente, né? O cara é bem rodado, né? O cara tem 35 anos de idade. Agora, você vê, o Atlético tem cinco goleiros, só fica com um. É porque está todo mundo no departamento médico, né? Pois é, é uma coisa complicada demais. Mas o Vitor temorando demais para recuperar, né? Até mais do que o pessoal esperava, né? É, e o Wilson, ele tem mania de gostar de bater pênalti. Eu vi ali, batedor de pênalti ainda. Batedor de pênalti. Já pode jogar contra o Botafogo no final de semana. Vamos ver, vai estrear, né? E olha, gente, o goleiro Vitor, né? Muita gente se pergunta, e o Vitor? Cadê o Vitor? Pois é, o Vitor está afastado do time há 35 dias com uma tendinite no joelho esquerdo e ainda não tem prazo definido para voltar a jogar. É o que garante o diretor de futebol, o Rui Costa. Confira. O Vitor é um profissional que é capaz de querer jogar com uma fratura na perna. Então, para deixar bem claro que se dependesse da vontade do Vitor, ele estaria em campo. Mas nós temos que ter respeito pelo atleta, pelo ser humano e pela história que ele tem aqui no clube. O Vitor precisa de tempo para estar em perfeitas condições de praticar a sua atividade profissional. A tendinite em uma pessoa, em um cidadão normal, ela tem um reflexo na sua vida. Em um atleta de alto nível, como é o Vitor, como todos que nós temos aqui, ela tem uma repercussão muito mais grave. Ela impõe uma limitação muito mais severa. Então, o que o Vitor vem fazendo? O Vitor vem fazendo um protocolo diário, quase que três turnos, para poder ir para campo. Vai para campo, melhora, aumenta a intensidade do treino, sente a dor de novo. E essa dor, ela é um limitador de todo o trabalho que ele tem que fazer para voltar a se condicionar para ser o goleiro do Atlético que ele é. Então, pelo jeito, não vai voltar tão já, não. Pois é. Pelo que ele está falando ali. Mauro, eu vejo muito torcedor do Atlético criticar o Vitor, principalmente de uns meses para cá. Você concorda? Você não acha injusto um pouco, não, pelo que o Vitor já fez pelo Atlético? Não, não. O Vitor já fez pelo Atlético. Eu até acho, sabe, na minha opinião, é que o Vitor, eu acho que já passou da hora, né, de pegar outro time. Ou se não, sabe, porque agora ele fica esse tempo todo afastado. Já ficou aquele tempo afastado por causa da clavícula dele, você lembra, né? No amistoso, no futebol de brincadeira, acabou masticando. Agora pega essa tendinite, fica esse tempo todo afastado. Para pegar ritmo de jogo de novo, nessa altura do campeonato que nós estamos, eu acho um pouquinho difícil para ele voltar nessa competição do campeonato. Não sei, viu? Eu acho que tem muitos goleiros pintando por aí, o menino lá está bem. Agora vem um aí com a idade do Vitor, mais ou menos 35 anos. E se começar a pegar bem no gol, eu acho que o Vitor vai ter problema para voltar, né? O Vitor vai ficar no banco. Eu acho que sim. Ok. Mauro, vamos falar de Copa do Brasil, então? Vamos lá. Hoje é noite de decisão, gente. Copa do Brasil vale vaga na grande final. Cruzeiro contra o Internacional hoje no Beira Rio. Você quer saber o que a Raposa precisa fazer para se classificar? Vamos ver então na reportagem. Depois da chegada aí do Rogério Senna, acabou, filho. Agora nós vamos passar por cima do Inter. É, dá para ver que a torcida azul está confiante na classificação. Ó, é lógico que dá, hein? Você é doido? Nosso time não é acreditável, filho. Cruzeiro é isso, né, velho? Sempre virando jogo, ele já foi muito conhecido por causa das viradas também. Com certeza, vamos com tudo para cima desse. O Cruzeiro perdeu para o Inter no Mineirão por 1 a 0. Agora a parada é no Beira Rio. Respeitando o Internacional, colocando um belo futebol, se entregando ao máximo, a gente vai ter chance. E Fábio que fica esperto, porque se o Cruzeiro devolver a vitória por um gol de diferença, aí a vaga será definida nos pênaltis. Vai não, vai para a pênalti não, vai ser passar direto. Vai ser um pouco sofrido, mas dá para fazer 2 a 0. Há quatro anos, o Inter não é derrotado em casa por pelo menos dois gols de diferença. O último a conseguir isto foi o Atlético, que fez 3 a 1 em 2015. É difícil, já repito para você, é muito difícil. Ninguém está ganhando do Inter lá, né? Não tem ninguém nos últimos tempos que ganhou do Inter. Nem o Flamengo, que jogou tão bem, não conseguiu a vitória contra o Inter. Mas é possível conseguir, nós vamos lá para isso. O Colorado é treinado por esse cara aí, fã de Rogério Senne. O Rogério é um grande treinador, fez um trabalho excepcional no Fortaleza, por isso também a contratação dele pelo Cruzeiro. O Dair sabe que não tem nada decidido, e falou isso aos jogadores dele, logo após a vitória no Mineral. Não tem nada decidido, como da mesma forma eu viria aqui, eu viria aqui, se nós tivéssemos perdidos de 1 a 0, 2 a 0, eu viria aqui para dizer, ué, vamos levantar a cabeça, porque tem outro jogo, tem 90 minutos. Então, que venha mais uma grande decisão. 2 a 0 para o Cruzeiro. Eu acho que dá, com certeza. A gente vai tentar agarrar da melhor maneira possível, com muita força, com muita determinação, porque a gente precisa muito desse título aí. A gente tem que ter o dobro dessa motivação deles, para poder não ser surpreendido e conquistar a nossa vaga para a final. É, olha, não vai ser um jogo fácil. Vamos botar o pé no chão, como o Rogério Senne botou, né, Rodrigo? Não vai ser um jogo fácil. Dentro lá do time, dentro do campo deles, a torcida vai estar em peso lá. Eles são realmente aí bem treinados, não é brincadeira. Então, vai ser um bom jogo. Vamos ver, vamos ver. Agora, 1 a 0 ou 2 a 1, não é um placar, assim, difícil, impossível. Não é, não é, não é. Mas, se for para pênalti, aí, realmente, o Cruzeiro leva vantagem. Aí, o Cruzeiro tem o Fábio, que é pegador de pênalti. Exatamente. Pegou pênalti no final de semana do Pikachu, do Vasco. É. Né? Então, assim, 1 a 0, não é um placar, assim, impossível para o Cruzeiro conseguir. Não, não é, não é. Mas não é fácil, como diz o Rogério Senne, né? Não é fácil, mas vamos lá, vamos ver esse jogo hoje aí. Pois é, olha só, gente. Imagens do centro de treinamento do Grêmio, em Porto Alegre. Foi lá que o Cruzeiro se preparou para o jogo desta noite. O goleiro Fábio destacou que a chegada do técnico Rogério Senne há três semanas trouxe um novo ânimo para o grupo. E o que o time Celeste também pode fazer história na noite de hoje. Fala aí, Fábio. A chegada do Rogério foi importante, né? Algo novo, né? Uma evolução nítida, né? Em todos os aspectos ali dentro de campo. Nós temos a oportunidade ainda nesse jogo de volta, né? De conseguir fazer história, né? Novamente ir para a final, né? Terceiro ano consecutivo. Mesmo jogando fora de casa, a gente precisa de uma vitória simples para pelo menos ter a possibilidade de continuar sonhando aí nas penalidades para conseguir a classificação. Isso aí, 1x0, já vai para o pênalti. Pênalti, eu vou te falar. Cruzeiro leva vantagem. Com certeza. O torcedor confia muito no Fábio nessa hora de decisão. E olha só, na outra semifinal, o Atlético Paranaense recebe hoje o Grêmio na Arena da Baixada, em Curitiba. No primeiro confronto entre as duas equipes, em Porto Alegre, o time gaúcho venceu 2x0. Vale destacar que quem for campeão da Copa do Brasil fatura um prêmio de 52 milhões de reais. O vice leva 21 milhões de reais. É muita grana, Mauro. É grana, é grana. É 52 milhões de reais. Dá para você botar o teu time aí num acerto aí legal, trazer o jogador... Acerto o ano, né? Investir no futuro, entendeu? É uma grana boa. Veja bem, quem for para a final, no mínimo, já garantiu 21 milhões. 21 milhões. Já garantiu. Muito bom, hein? É muita grana. Excelente para a minha ação. E olha, a seleção brasileira está treinando em Miami, nos Estados Unidos, e se prepara para amistosos contra a Colômbia no dia 6 e também contra o Peru no dia 10. Tite esboçou um time titular com Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. Casimiro e Arthur, David Neres, Neymar e Coutinho, com o Firmino na frente. Ô, Mauro, o Neymar não está jogando, está treinando em separado no PSG. Você teria levado o Neymar assim mesmo? Eu teria levado. Sabe por quê? O Neymar, segundo eu estava lendo, pesquisando, ele está com vontade de jogar. Ele quer mostrar que ele é jogador e quer mostrar que ele é um dos melhores jogadores do mundo. Ele está treinando, está correndo. Então, eu acho que agora é a hora da gente ver o Neymar. Mesmo não estando num time jogando, agora nós vamos ver quem é o Neymar, né? Vamos ver. Então, eu estou torcendo muito para que o Neymar faça um bom futebol. Agora, eu sinto falta da seleção brasileira fazer amistosos contra as seleções mais fortes. Alemanha, Itália... Então, você vê, nós vamos fazer contra a Colômbia e o Peru, né? É o Rogão agora na Copa América com os dois. Pois é, mas são seleções até fortes um pouco, viu? Eu acho que realmente já dá para sentir... Podia mudar, né? É, vamos devagar para não levar uns trancos e barrancos para frente aí também. Então, pega um treino muito forte, ele leva cinco, seis, aí pronto. Aí desanda a maionese. Aí desanda a maionese. Tá certo. Olha só, Mauro, sabe quem é que está ansioso para estrear com a camisa da seleção principal? Aos 19 anos, gente. Vinícius Júnior, o atacante do Real Madrid, disse que ainda sente um frio na barriga e que já está tendo que ensaiar uma música para cantar na frente dos companheiros no tradicional trote dos novatos. Roda aí. Ah, preparado, preparado. Não sei não. A música, acho que o pessoal já sabe qual vai ser. Atrasadinha. Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece o que vai ser, mano. Deixa eu ver se não tem pão. Vamos pular. Vai jogar bola que é minhoque cantar. Vai jogar bola que é minhoque cantar. Como diria uma amiguinha minha de três aninhos, olha, o Vinícius Júnior está cuen cuen cantando desse jeito. Está cuen cuen, não vai cantar nada. Vai jogar bola, Vinícius. É melhor para você, meu amigo. Tá bom, um abraço, Mauro. Valeu, até amanhã. Valeu, até amanhã. Amanhã o Rodrigo volta aqui com mais notícias. Vamos lá.